PAM 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 PANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN senhor sem sorte tá aqui ainda? Porque ele veio ver as corridas, é isso mesmo. E por que que esse cara de vermelho tá aqui? Ora, bolas, porque ele é o único cara que tem capacete, né? E numa corrida, o importante é o que? Usar capacete. Vamos lá, vamos fazer as corridas do negócio aqui. Já vai rodar esse cara do capacete. Não, o senhor sem sorte, né? Porque realmente ele não tem sorte, ele vai ser substituído. Vamos começar aqui. É, bom, só pra gente se situar, estamos na Isla Sorna, né? Aqui, Lost World, ou mais conhecido como Jurassic Park 2, né? Vamos fazer, só tem três corridas, vai ser bem rapidinho. A primeira aqui, você tem que subir com um Velociraptor, e aí, aperta o B aqui, começou a primeira. Vamos lá, nunca fiz, hein? Bah, grande chance de errar, ali, foder tudo. Ok. Ok. Meu Deus, eu tenho que pular aqui. Não, isso não é coisa de ver você, Raptor. Ah, agora que você pula, agora que você pula. Idiota, vai se substituir, também. Vai, Velociraptor, Rubinho Barrichello. Velociraptor, Rubinho Barrichello. É o Velociraptor esse aí. Vamos com o Eco. Pronto. Velociraptor. Porra, mostra como é que faz Eco. Tá, ok. Liderando, tô em primeiro lugar. Só tem eu correndo? Só tem, mas tô em primeiro. O ruim de só ter um é que você, o primeiro é o último também, né? Vamos lá, corre. Corre, pula aqui. Meu Deus, vai ser impossível. Aí, consegui. Vai. Aê, caralho. Tem mais, tem mais, tem mais. Não vamos ficar em... Não vamos, né? Calma. Calma. Cadê? Tem outra corrida em algum lugar aqui. Aqui? Pronto. Eu não sei, tinha alguma coisa marcada no mapa ali que eu não sei o que que é. Olha só onde a gente tá de novo. Não, calma aí. Calma aí. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui uma Boazuda e um carro bonito. Deixa eu ver aqui. O que eu tenho disponível aqui é o Cadillac, carro Sport San Diego? Acho que esse aqui tem a ver, hein? Vamos lá. Dinossauro e Cadillac, hein? Ixi. Ah, vou ganhar com certeza. Vamos lá. Vai da frente! Moleza, moleza. Ai, não, não. Passei o check-in point. Ok, já parece um pouco difícil. Vem, não. Vem cá. Sai daqui, moço. Primeiro que a sua roupa nem combina com o carro e outra que você tá sem capacete. Sai daqui. Vai embora daqui. Vai embora daqui. Porra. Não sei por que mulher é no volante, pediu constante. Agora fudeu as feministas. Vamos matar agora. De novo, hein? Olha como é que faz aí, dona. Ahn. Capacete, ó. Segredo, ó. Corredor é a segurança. Puta, esse carro é ruim de virar, mano. Ai, não consigo! Não, eu não vou desistir. É com esse carro que eu vou vencer. Essa corrida aqui. Tem que virar com tudo o bagulho. Ah, tá de sacanagem. Puta, só faltava um. Não, não. De novo, de novo, de novo. De novo, de novo, de novo. Opa, foi mal, hein, moça. Bom, que eu tô pegando o jeito aqui. Eu fui pegar um carro que manobra menos de todos. Tem que abrir mais essa curva aqui. Ah, não. Ah, que droga. Pô, moço, você não falou que você sabia dirigir isso aí? Calma, acho que eu preciso de um outro veículo. Vou de girosfera. Girosfera... É, eu acho que a girosfera é o que vai resolver. Pera aí. Girosfera é o futuro do bagulho. Olha. Pronto. Agora sim, você vai na girosfera porque sua roupa combina e não precisa de capacete. Porque ela prova de balas e tudo mais. Indestrutível, segundo o filme. Fica olhando aí, ó. Como é que faz, capacete vermelho. O senhor é uma decepção. Orra, moça. Aí sim, ó. Tá vendo? É assim que se faz. É assim que seguir uma girosfera, ó. Vem, capacetudo. Vem, capacetudo. Ó, comemora. Brinca, brinca, brinca. Uhul. Eita. E o senhor? Ah, pra puta que pariu. Vamos pro próximo agora. Aqui, vamos viajar pra lá mais rápido. Eu embacei nessa corrida, nas outras todas embacei, mas agora eu caí rápido por algum motivo. Né? Por que não? Tá, agora eu vou pegar aqui uma girosfera. Hehe. Agora eu já aprendi a minha lição. É girosfera hoje, girosfera amanhã, girosfera sempre. Vai. Cuidado com o velho. Cuidado com o velho, moça. Pô, ai. Ok. Mas lá vai que vai destruindo tudo, ó. Essa mulher aqui é fogo no pavio mesmo. Ihhh. Vou até pular no rio agora. Ah, não deu. Não deu. Não deu, desculpa. Beleza. O senhor é o seguinte, ó. Pode pegar o barco e ir embora. Tá, tá demitido. Vai ali pra Jurassic Park 3. Não, você vai ser rebaixado. Vai pro Jurassic Park 1. E nunca mais volte aqui, valeu? Esse foi o vídeo de hoje. Vai embora, querida. Pode ir embora. Tchau. O senhor tá demitido. Esse foi o vídeo de hoje. É... Se você é inscrito no canal, muito obrigado. Se você não é inscrito, se inscreva no maior canal de conteúdo Lego do planeta do Brasil. Não sei se é do planeta também. Né? Mais de 1.600 vídeos lá no canal desde o Atari. Me diz um canal que tem tanto conteúdo de jogos Lego igual tem o desde o Atari. E eu te direi quem é. Não era bem isso que eu ia falar, mas... Tá bom. Tchau. Tchau.